Mãe da banqueira do posto, tem água aí do posto, rapaz. Liga a banqueira do posto aí, rapaz. Liga a banqueira do posto, posto aí, rapaz. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Isso aí vai o Rio de Janeiro que você segura, pô. Está lá assim, velho. Eu vi naquela banca que tem moleque. Mas calma, calma, vou te esperar, calma, pô. Não, não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não.